E aí meu amigo do YouTube, tudo certinho, tudo tranquilo? Eu entrei dentro da casa aqui, porque tá chovendo lá fora, não consigo gravar lá de fora a casa, daí eu já tô aqui dentro, mas eu quero, depois eu vou mostrar lá de fora da casa aqui, pra você, um casarão muito antigaço, hoje tô de luva aqui ó, lanterna, se tiver que mexer em alguma coisa aí, e já também, digo a você que gosta disso daí, sempre usa luva, né, pra você vai mexer em alguma coisa antiga assim, pra não correr perigo de nada. Não é convida a você a se inscrever no canal e deixar aquele like bonito, e vamos ver o que tem nessa casa aqui, junto aí, tá? Vamos que vamos! Hoje eu não tô usando o flash no celular, só tô usando, só tô usando lanterna mesmo. Olha as janelas da casa, toda demolida, o chão. Nessas casas antigas aqui, ela sempre tem que ter uma goteira, que tem um buraco lá, ó. Aí tem uma goteira bem ali, ó, a casa é um casarão super bonito. E, olha, eu vou mostrar a janela aqui, a porta, quer dizer, a porta, e muito, dá pra ver seus trincos aqui, ó, olha os trincos, que bonito que é, ó, adornadinho. Ó, o trinco da porta sobe lá em cima, sobe pra cima pra ninguém entrar. Muito legal mesmo, né, esse daqui parece ser um pouco mais novo já. E aqui parece que andaram alguém dormindo aqui, porque tem um... Alguém teve aqui, né, por causa da roupa de cama, vou entrar desse lado aqui. Essa é a porta que entra pro quarto. O soalho tá todo molhado com uma goteira, porque hoje até tá chovendo. Então, esses buracos todos, aqui dá pra ver que, olha, dá pra ver que é uma... Ali um buraco, né, dentro da casa, ó, não sei o que é aquilo. Toda demolida a pedrada, olha. Tem dois troncos aqui, ó, dois tronquinhos, uma pedra e um tronco com um jornal, que representa que alguém teve aqui, talvez, sei lá, né, a gente não sabe o que ele tava fazendo. Olha, duas pedras, como se alguém tivesse sentado aqui. Aqui já dá pra ver pra fora, as janelas estão todas abertas, e já quebraram tudo a pedrada, vocês podem ver, ó, a lateral. Olha o teto, o teto é aquele alto com forro, ó, ali, ó, tá caindo já. É mó pena, uma casa muito bonita essa daqui. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra lá de cá. Olha o teto, tá todo apodrecendo por causa das goteiras, ó. E tá todo caindo pra baixo, dá pra ver os postes aqui. É tudo podre já, com o tempo também, isso daí. É, nada dura pra sempre, né, e principalmente se a gente não cuida. Aqui é um outro, aqui entra outra porta. Que me parecia que era um fogão campeiro, que tinha aqui. E o soalho daqui aqui também, tem uma goteira, olha o buraco que tem no teto. Ah, janela lá. Outra janela aqui, ó. Aqui o fogão, que me parecia ser um fogão campeiro agora. Tá todo destruído. Vamos virar aqui, vou mostrar do outro lado aqui pra você. Eu já me convido a você se inscrever no canal, deixar aquele like bonito aí, tá? Tá só de passagem aí. E já aproveita a situação e se inscreve aí, porque... E aperte o sininho, tá? Pra não perder os vídeos. Olha, entrando nesse quarto aqui, ó. Você já vê que aqui tem soalho e aqui já não tem mais, ó. Caiu. O soalho todo foi tirado aqui de dentro do quarto, ó. Como foi tirado e por que foi tirado, a gente não se sabe. Olha só. Tá toda... Desgraçada já que... O que é pra ser isso aqui? Vamos olhar, tipo... Boneca antiga. Jogada aqui no chão. Uma caixinha aqui que nada de interessante. Gosto muito de olhar essas coisas antigas aí. Que você também gosta de olhar, né? Mas alguém tem que tá gravando aí. Olha o tamanho da janela. Olha o teto também aqui, tá todo sem o forro, ó. A maioria dessas casas que eu subo... Que eu vou filmar e eu subo no forro pra... Pra mostrar pra você. Só que... Essa daqui tá... Não tem forro mais, né? Não tem como subir e mostrar o forro de uma coisa que... Aqui, ó, de baixo, ó. Vamos ver aqui. Ali embaixo é um buraco. Debaixo da casa tem um buraco, ó. Debaixo da casa ali. Dá pra ver que o chão normal seria aqui, ó. E ali ele tem um buraco quadrado, ó. Olha por que motivo fizeram isso daí, não sei. Só tem um buraco ali. Com uma garrafa lá dentro. Mais de uma garrafa. Deixa eu filmar daqui. Vou mostrar pra você. E... Olha aqui. Pra ver que tem um baita de um buraco aqui dentro. Bem estranho. Olha aqui. Lá dentro tem umas garrafas. Queria... É... Que infelizmente... Não tem como ser de outra forma pra te mostrar isso aqui. Que é muito intrigante ter... Um buraco aqui debaixo da casa. Que dá pra ver que... Tá vendo que lá, ó. Tá vendo que lá é o chão normal, ó. A altura. Depois ele desce aqui, ó. E vai lá embaixo, ó. É um buracão debaixo da casa. Não sei por que fizeram isso. Não tem como entrar ali porque aqui... E aqui embaixo tem o... Aqui tem o... Muito intrigante mesmo. Tem esse buraco ali. Por algum motivo tinha, com certeza. Vou entrar aqui no outro lado, ó. Aqui no outro lado. Aqui também tem um trinco. Só que não... Já não é muito... Antigo. Dá pra ver que... Alguém sempre tá por aqui, né. Porque a casa tem... Porque a casa tem... Tem... Deve ter... Tinha movimento, né. De gente por aqui. Que vem por algum motivo aqui dentro. Que a gente não sabe dizer o que é. Que vem fazer aqui, né. Tem a parte... De trás da casa que eu vou mostrar lá em seguida. Muito legal isso aí mesmo. Poder ir mais adiante aqui pra conseguir filmar. Mas não consigo porque tá chovendo. Mas a casa aqui é uma casa... Bem antiga mesmo. Deixa eu ver se consigo filmar um pouco mais daqui. Tá chovendo forte. Pra fora eu não vou conseguir. E só vou filmar de lá. Tive que fazer a volta. Porque eu tava lá dentro, ó. E aqui não tem como abrir essa porta. Pra sair por lá. Aí eu fiz a volta. Aqui tem mais umas escadinhas. Ela tá toda abandonada mesmo aqui. É um banheiro antigo. Um símbolo. Aqui na parede. Que picharam. Não sei por que motivo. Aqui é um forno. Muito antigaço. Legal, né. Ali tem outro. Quer dizer que a pessoa gostava de um churrasco aqui. Poço. Poço bem antigo aqui. Não dá nem pra ver que tá muito escuro lá dentro. Acabei deixando a lanterna lá dentro do carro agora. Só vim mostrar essa parte aqui pra você. O banheiro aqui. Todo arrebentado em cima aqui já, ó. Mas é legal, ó. O vaso já que tá tudo cheio de mato dentro. É isso aí. Quero agradecer a você que olhou até agora o vídeo aí. Olhamos até o final a casa aqui. Eu consegui mostrar bastante coisa dela aqui. É um casarão bem antigasso e tá todo abandonado aqui. Ninguém... Até ninguém sabe quem é o dono. Porque eu já fiz várias perguntas aqui pra ver quem é aqui. Poderia ser o dono. Eu não sei dizer quem é. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. E é isso aí. Vamos que vamos.